Carlos Quaresma, 54 anos, natural de Lisboa, é candidato a candidato à presidência do Benfica. No último ato eleitoral já tinha manifestado vontade em chegar às eleições, mas como não conseguiu o número de assinaturas, abdicou. Desta vez, este benfiquista radicado na Suécia espera poder entregar a lista segunda-feira com as 250 assinaturas exigidas, já que Luís Filipe Vieira condicionou estas eleições. Os órgãos sociais ao Benfica já os tenho. As assinaturas ainda não as tenho. Portanto, faltam-me umas 50, 60. Ora bem, mas aqui o problema não é das assinaturas. O problema foi em que isto, como foi tudo preparado por aqueles que lá estão, manobraram toda esta situação que não está nos estatutos do Benfica e, portanto, fizeram várias irregularidades nesta situação toda. Por um Benfica europeu, por um Benfica com mística, são os lemas deste candidato que diz ter planos para Humberto Coelho, embora Jorge Jesus tenha aval, dependente sempre dos resultados. O Jesus é um bom treinador, é um bom psicólogo, tem tudo em Portugal para vencer. Mas aqui, no Benfica, não sei. O Jesus vai ter muitas, muitas dificuldades no suporte do Benfica. Rui Costa também tem cabimento, mas noutras funções, nesta candidatura que pretende recuperar financeiramente o Benfica.